o que era a Ilhota, em Porto Alegre, um bairro importantíssimo, fantástico, que não existe mais, foi tragado pelo progresso da cidade, processo de gentrificação etc. E aí o próprio Lupe escrevia a respeito de como eram esses carnavais na Ilhota. Então vou ler um trechinho de uma crônica dele chamado Carnaval do Passado. Quando esses cordões se encontravam, nem sempre terminava tudo bem. Se eram amigos, chocavam-se os estandartes como se fossem beijos. Quando eram adversários, se provocavam entre si. As orquestras tocavam o mais alto possível para abafar umas às outras. Quase sempre os carnavalescos terminavam a noite na delegacia mais próxima. As fantasias eram confeccionadas com o maior sigilo para surpreender os adversários. Os ensaios começavam três meses antes do carnaval. Cada maestro formava seus próprios músicos, ensinando às vezes a tocar de sua primeira marchinha, para com isso conseguir uma fantasia gratuita. Eu, Lupe, também participei desses carnavais, fui corista, fui solista, fui ensaiador e fui compositor. Então, olha só. E escola de samba não existia ainda. O Arthur sabe muito mais do que eu, mas reza a lenda de que o Lupe teria fundado a primeira escola de samba de Porto Alegre. Mais ou menos? É, mais ou menos. Mais ou menos. Mas a primeira escola de samba no formato, escola de samba mesmo, foi o Giba Giba, quando fundou a Praiana, trazendo o modelo de escola de samba de Pelotas, que era inspirado no modelo de escola de samba carioca. Eles chegaram a fazer, mas não chegou a se organizar muito bem o negócio. Acho que ele e o Johnson, ele e o Rubens, não me lembro exatamente quem. Só olhando. Vou ler uma outra crônica, só para fechar essa coisa do carnaval. É engraçado porque o Lupe gostava do carnaval, fazia sambas, fiz vários sambas famosos, etc. Mas olha o que ele falava do carnaval. No fim deste carnaval, vi pessoas dormindo nas mesas, vi gente gritando, pulando, cantando e chorando. E eu não sei se era de tristeza ou de alegria, mas afirmo uma coisa, que entre elas havia felizes e infelizes. Lembro de um carnaval em que eu e mais uns amigos resolvemos formar, com nossos amores, um grupo para brincar. Passamos dias imaginando coisas, escolhendo fantasias, sonhando com a grande festa. E, quando terminou o folguedo, estávamos todos de mal. E, até hoje, choramos esta separação. É bom. Tragédia do carnaval. Tragédia. Deixa eu só comentar aqui que ali no chat do pessoal que está assistindo a transmissão, o Oli Júnior, que é músico também, que já participou aqui algumas vezes, disse assim, meu pai dizia que via muito o Lupe e o Túlio Piva ali onde era o cinema Vitória, que antes era um bar superfrequentado da boemia porto-alegrense. Era basicamente um porão, dizia ele. E o Spir Rivaldo disse que massa ver meus professores de MPB juntos novamente. E o Hélio Dourado pediu para a gente falar aqui onde ficava exatamente a Ilhota. Quem faz? Olha, hoje... Eu tenho uma coisa para dizer, que eu morei ali. Eu morava perto. Entre a baronesa do Gravataí e a João Alfredo, entre, passava um rio, que é onde é o Colégio Leopoldo Barnevitz. Aquele rio era uma das... Porque o Dilúvio fazia um frac para aquela banda ali. Então, tem fotos. Nesse antigo site, agora deve ter muito, tem grupo no Facebook lá, Porto Alegre das Antigas, tem uma foto que são os fundos daquelas casas, que hoje são da João Alfredo, com barcos. Não, tem uma foto na exposição que mostra exatamente como é que fica a Ilhota. E aí, formava uma ilha fluvial. E quem quiser ter em casa, as fotos têm todas no livro. Que tem o QR Code aqui. O QR Code. Tem o QR Code. Mas, assim, os limites... Menino, Deus, Cidade Baixa. É isso. É que, assim, o que aconteceu foi que, em 1904, o pessoal desviaram o Riacho Cascatinha. E aí o Riacho Cascatinha e o Arroio Dilúvio, que se chamava Arroio Dilúvio porque já era o Dilúvio sempre, eles formaram uma ilha mesmo, porque ficou um negócio meio circular, um ístimo, na verdade. Um ístimo. Lembrem que a Ponte de Pedra, que ali onde é a Ponte de Pedra, a professora Sava... Está errado, professora. A Ponte de Pedra não foi transportada para lá. É que a Sborn... É que a Sborn começou assim. É o seguinte, traduzindo em coisas de hoje em dia. A Praça Garibaldi... Fala ali para o Hélio, que está vendo em casa. Praça Garibaldi, onde hoje tem o Ginásio Tesourinho, o Centro Municipal de Cultura, Lupsi e Rodrigues. É esse pacote aí, mais uma quadra adiante. Esquece esse negócio de ístimo, não vai dar certo essa explicação. O que eu ia dizer é que fizeram esse... O dilúvio não era reto. Ele não era reto. Ele fazia um monte de voltas. O dilúvio só ia até ali, onde hoje é Érico Veríssimo. Exatamente. Dali para frente, ele foi retificado e construído. Exatamente. E a Érico Veríssimo era o próprio dilúvio ali. Aquela entrada, ele fazia um joelho e depois se esparramava. E ele passava por baixo da Ponte de Pedra. Fala, Germán, senão eles não vão deixar. Atrás do ginásio Tesourinha tem uma praça. Essa praça chama-se Lupicínio Rodrigues. Por incrível que pareça, não tem nenhuma placa grande dizendo isso. Você tem que saber que é a praça. E mesmo o Centro Municipal de Cultura se chama Lupicínio Rodrigues, mas isso não é... Não tem nome. Tipo Casa de Cultura, Marinho de Trânsito. Acaba chamando de Renascença. Sempre foi. E sempre foi por causa do Lupicínio. Tem um busto do Lupicínio. Sempre foi, nunca ninguém... O Lupinho sempre diz que tem que fazê-lo ali, um memorial, etc. Sabe qual é o motivo? É porque aquele troço se chamava Centro Municipal de Arte, Cultura e Lazer Lupicínio Rodrigues. Aí não cabe. Tô perto do fôlego até chegar lá. Mas deixa eu terminar. Ali na praça do Lupicínio Rodrigues, ali, mais ou menos no centro daquela praça, ficava o terreno dos Rodrigues. Então, se quiserem saber exatamente onde é que ele morava, ele morava ali naquela praça. E até era um sobrado bem bacana. É, eu acho que... Era a melhor casa dali. Era muito boa. Quando demoliram tudo, a única que não demoliram foi a dele. O terreno era grande, comprido, e sempre teve a tradição de ter animais ali. Galinha, sei lá o que mais. Sim. Porco. Cachorro, porco. Porco, não sei se tinha. Mas, enfim, animais. E eu acho que isso explica por que o Lupicínio tem o lado galdério. Amigo, boleia, pega. Puxa o banco e vai sentando. Isso é um... É o galinheiro. Não, isso é... Isso talvez explique por que um cara que nasceu na Ilhota de Porto Alegre acaba usando bombacha, usa alpargata, usa... Ele tem esse lado, esse lado galderno? E mesmo o lado galderno, as mulheres traem. Mas ele só... Noca fugiu de casa do meu amigo. Noca fugiu de casa. Exatamente. Esses modelitos. Ele só usava em casa. Sim, não. Para ir para a noite, não. Para a noite era outra coisa. Ele era um dande. Ele era um flané. Ali era outra coisa. Mas, em casa, ele tinha essa coisa dos animais. Ele plantava. Plantava coisas, gostava dos animais. Isso aí depois na Zona Sul. Sim. Sim, estou dizendo que a origem disso talvez seja essa coisa de ter na Ilhota. Chama Vigaristas da Ilhota. Ilhota é o bairro dele. Outro dia deu-se uma coisa comigo que me fez lembrar os tempos da velha Ilhota, quando aquele lugar era o ponto predileto dos vigaristas. A Ilhota acabou mesmo na virada de 60 para 70, quando o pessoal foi transferido lá pelo Reginaldo Pujol, pelo Demab, lá para Restinga, Restinga 9. Naquela época, os vigaristas eram o fino e não os ladrões vulgares. Eram artistas da categoria de Afonso Silvino, Dorval Centulião, Mãozinha e outros. Gente que inventou o conto do pacote, o conto do violino, o conto da mula e tantas outras modalidades de golpes. Eram tão respeitados que até os chefes de polícia, em vez de prendê-los, os convidavam a ir até a chefatura para dar explicações sobre a maneira como tinham engrupido os otários. Os guardas das ruas não se metiam com aqueles malandros, porque só poderiam levar a pior, pois acho que agora estamos voltando aos velhos tempos. Outro dia roubaram o meu automóvel e eu, à procura dos ladrões, encontrei uma viatura da raio de patrulha. Pedi que fizesse uma chamada geral, porque o carro ainda deveria estar por perto. Os policiais, bastante envergonhados, me disseram que não poderiam fazer nada, pois as ordens do delegado de furtos fizeram de que o meu carro só poderia ser apreendido depois de registrada a queixa na delegacia. Foi o mesmo que me dizer que somente iriam entregar o automóvel depois que os ladrões tirassem dele tudo o que quisessem, pois só para registrar uma queixa levavam quase duas horas, tempo suficiente para que os gatunos agissem livremente no carro, inclusive levando-o para fora da cidade. E foi nessa ocasião que me lembrei desse samba que fiz a pedido de velhos vigaristas da Ilhota e que foi gravado pelo Moreira da Silva. Eu não conheço a melodia, não sei se você conhece, Arthur. Vocês conhecem? Não, mas tem naquele disco do... Vamos procurar no Spotify. Não, não tem no Spotify, mas tem naquela caixa da Revivendo. Ah, eu tenho. Ladrão Conselheiro, seu guarda, faça o favor de... É um... É um... É um... É um... Como é que ele chama? Vigarista, que está cantando. O eu poético aqui. O eu poético. Que nem o Bolsonaro. Agora, se não foi meu eu poético, não fui eu e tal, que postei. Se eu guarda, faço o favor de me soltar o braço e me dizer que mal eu faço a esta hora morta. Estou aqui a forçar essa porta? Olha, eu estou me defendendo. E o senhor me prendendo. Só leva prejuízo comigo, porque amanhã seu delegado me solta e o senhor é que topa com mais um inimigo. Seja mais camarada. Fique na outra calçada e finja que não me vê. Que eu levo o meu e o de você. É muito mais bonito do que o senhor vir com um grito aqui querer me prender. Se o senhor arranjasse com esse procedimento 500 mil reais, um granão, né? Mais, para os seus vencimentos, isso era justo. E nada eu podia fazer, porque o senhor me dava a cana para se defender. E, não sendo assim, não pode ser. É assombroso, como é coloquial, né? E é tudo em ordem direta, não tem nada truncado. É isso, Lupe, senhor Rodrigues, olha a crônica dele. Obrigado. 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 Obrigado.